Assim está escrito na Palavra de Deus Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica No Espírito E vigiando nisso com toda perseverança e súplica Por todos os santos e por mim Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança Para fazer notório o mistério do Evangelho Quem entendeu isto que eu falei, diga amém Então tome seu assento glorificando a Deus, meus irmãos Glória a Deus, aleluia Isto se acomode no seu lugar Eu peço a sua atenção agora Existe algo de Deus que Deus me otorga liberar sobre os vossos corações Meus irmãos, minhas irmãs Existe uma frase que Apesar de parecer forte, é verdade Se nós não oramos, nós não podemos nos chamar de cristãos Sei que é forte, sei que é direta Mas eu preciso repeti-la Sem oração não há cristão Por isso todas as vezes que nós lemos a Bíblia Nós sempre vamos ver Deus, o Espírito Santo, Jesus Trazendo a consciência da oração àqueles que são do caminho da fé Se você lembra muito bem Você vai concordar comigo que Até o Filho de Deus orava E se Jesus que é Jesus orava Quanto mais nós, irmãos Quantas vezes ele se isolou em montes, em barros Para buscar a face de Deus em oração E os discípulos entendendo isto Quando foram pedir algo para Jesus Não pediram para Jesus que Lhes ensinasse a pregar Que Jesus lhes ensinasse a expulsar demônios Que Jesus lhes ensinasse a Corar enfermos, levantar doentes Abrir olhos de cegos A primeira coisa que os discípulos pedem a Jesus É nos ensinar a orar Porque se o segredo está na oração, Jesus Como nós poderemos fazer os sinais que você diz que nós faremos E ter autoridade, a graça e o poder que você quer liberar Sobre conservar isso no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito Se não estiver conectado com a fonte que envia estas coisas Sabendo que o poder, a autoridade não vem de nós, para nós mesmos Mas do espírito que opera em nós Então como operar os sinais do espírito sem contato com o espírito Como operar os sinais de Deus Sem contato com esse Deus Como operar os sinais de Cristo sem contato com esse Jesus grandão Certa vez eu recebi uma pergunta e eu achei Essa pergunta profunda apesar de simples Um irmão da África entrou em contato comigo com pastores E a pergunta dele foi assim Marquinhos Quanto tempo fosse hora por dia? Sabe o que eu respondi meu amigo Matheus? Eu respondi assim Desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo Aí ele me fez uma pergunta Rapaz, mas você passa o dia todo de joelho? Não, não dá tempo Quando dá tempo de dobrar o joelho eu dobro Ele, então como é que tu passa o dia todo orando? Eu respondi a ele porque é mais importante Que a posição do corpo Dobrar dos joelhos O levantar das mãos A voz altiva É o coração que se dobra aí dentro Se você dobrar o seu coração no momento em que acordar E mantê-lo dobrado até o momento de dormir Já acorda com um bom dia Jesus E termina com um boa noite meu Deus Isso também é uma oração Pense bem irmãos Quantas orações de vocês foram atendidas? E vocês nem lembram que fizeram estas orações Talvez você estava na beira da sua pia Talvez você estava trabalhando no seu serviço Talvez você estava conversando com alguém E liberou aquela palavra direcionada ao seu Deus Oh meu Deus Entra lá Orou Nem percebeu Oh meu Deus Me ajuda Orou de novo Nem viu Me fortalece Estava orando Nem se deu conta Eu digo isto porque Eu falava algo também acerca disso Com este mesmo irmão africano E acerca do tempo da oração Eu disse vaso Mais importante também do que o tempo da oração É como eu oro Tem pessoas que passam 10 horas orando E não falam nada para Deus Tem pessoas que dobram o joelho Um minuto e Deus atende Deus fala isto Falou o que tinha que falar Tem pessoas que oram há 10 anos E Deus ainda não falou nada Tem gente que aceitou Jesus ontem Está orando de ontem para hoje E hoje Jesus já está entrando e respondendo A pergunta que eu faço com este questionamento a vocês é Deus faz acepção de oração Não Então não importa tanto quem ouve a oração Importa mais quem está orando E aqui eu quero começar a pregar a vocês Porque quando eu olho para a Bíblia Encontro vários exemplos disso acerca do que eu estou falando Somente em Efésios capítulo 6 Nós percebemos que Versículo 18 está inserido em um texto de guerra Então Paulo entendeu Nós estamos em guerra E Satanás que é o ruim Não vai bater em retirada A não ser que nós saibamos como nos posicionar nesta guerra Ou você acha que as suas armas são carnais Ou você acha que derrota diabo com fuzil AK-47 Ou você acha que derrota diabo com pistola Com espada, com faca Não é assim que se derrota Satanás Existem versículos específicos para a luta que estamos enfrentando E a Bíblia nos direciona ao nosso inimigo Dizendo que vocês não estão lutando contra a carne Nem contra a sangue Então a nossa luta não é contra fofoqueira Contra invejoso Contra aqueles que fazem trabalhos em cachoeira Seja o que for A nossa luta é contra aquilo que está usando estas pessoas É contra hostes espirituais da maldade É contra príncipe das trevas É contra os seres que atuam nos ares Então percebam vocês que Eu não consigo derrotar príncipes, hostes E seres que atuam nos ares Dando tiro, puxando espada Se a luta é espiritual É necessário usar armas espirituais Ah, eu vou entrar, posso? É por isso, meus irmãos e minhas irmãs Que lá no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3 Nós vemos o meu abiguinho que estava marchando Tão bonito para Jesus aqui Que quando Deus entra na viração do dia No jardim do Éden Deus não estava entrando à toa Eu vou falar isto aqui com calma Nem correr, nem gritar Deus não se manifesta à toa em um lugar Se Deus entra, entra com um propósito definido E a pergunta que eu faço a vocês, Cojadeb É Com qual propósito Deus entrava dentro daquele jardim? Entrava porque não tinha nada melhor para fazer no céu Nós que lemos esse texto percebemos que Pela entoação das palavras que Moisés escreveu Aquela não era a única vez que Deus estava entrando lá dentro Então dá-nos a entender que havia uma rotina Toda a viração do dia Imagina, Mateus Pode tirar a Bíblia rapidinho para mim Isso, me ajuda Toda a viração do dia Deus descia lá dentro Pisava na terra Eu imagino Deus chegando em Adão E é para isso que Deus descia Deus não descia para ver como o jardim estava Deus não descia para passear apenas para gastar tempo Existia algo lá dentro para o qual Deus descia E Deus descia para isso daqui Adão, senta do meu lado Deixa eu sentar aqui Aí Deus começava Como foi seu dia? Começa a orar Fala para mim Pregador, mas eu pensei que a oração Fosse aquela de guerra Sim, irmãos Tem oração de guerra Tem oração de paz Tem oração de quebrantamento Tem oração de se ligar Ah, pregador Peraí, você está dizendo que A oração muitas das vezes não precisa de palavras altivas Repito Muito mais importante é o posicionamento do coração Do que as palavras que saem da minha boca Você falou da boca para fora Então toma Jesus na tua mente Jesus certa feita falando da oração Dizem que haviam dois homens Que subiram ao tempo O primeiro orava para mostrar que sabia orar Com palavras difíceis e altivas Batia no peito, olhava para o céu e dizia Obrigado Porque eu não sou como os outros que não sabem orar Que são gentios Que não te servem Jesus disse Tinha um segundo homem também O segundo homem nem se arriscava a olhar para o céu Ele dizia Não, nem levantar a cabeça e olho para lá mereço Vou ficar olhando para o céu E ele dizia Pai Eu não mereço Me ajuda Aí Jesus termina olhando para eles e dizendo Quem tu acha que Deus ouviu nestas orações Aquele que bate no peito orando para mostrar que sabe orar Ou aquele que ora aí escondido dizendo A minha oração não é para quem está na terra Entendeu? Vou falar de novo A minha oração não é para quem está na terra Então se tiver que calar eu calo Se tiver que gritar eu grito Se tiver que correr eu corro Se tiver que ficar parado eu paro Se tiver que chorar eu choro Mas se tiver que gritar Sem lágrimas nos olhos Então eu enxugo estas lágrimas Existe um que está sentado no trono de glória E ele recebe as nossas orações Eu vou falar algo olhando para a esquerda aqui da igreja Não há ninguém no céu Na terra Embaixo da terra Que possa impedir a oração de vocês de chegar ao trono de Deus Não há demônio no inferno que consiga trancar a oração de vocês Perceberam o nível da força Da arma que vocês têm atrás dos dentes chamada língua e boca Acerca disto Tiago 13 e 4 vai escrever Toma cuidado Porque esta ferramenta tão pequena que está atrás dos seus dentes Pode ser usada para coisas tão boas quando você direciona ela para o céu Mas se for usada de mal maneira Toca fogo numa floresta inteira Irmãos É uma ferramenta tão poderosa Que eu não preciso nem sair da minha casa para derrubar a diabo É só dobrar o joelho, Matheus Botar o rosto no pó E falar igual o Davi falou para o gigante Tu Vem a mim Com pau não Com lança Pedra não Com escudo Você vem a mim com capacete Com armadura Tu está dizendo que eu vou atir com pau e pedras? Antes de eu meter mão nesse pau Nesta pedra Nesta funda Matheus entendeu Vou falar olhando para cá agora Eu não vou te derrotar com pau, com pedra, com funda Eu não vou atir em nome do pau, da pedra, da funda Eu não vou atir no meu talento, na minha força Eu venho atir no nome daquele que você Está enfrentando em afligido Imagine o gigante Quem? No nome do Senhor Dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel Percebeu o varão Que a conexão de Davi não é com a pedra Entendeu? Não é com a funda Eu vou repetir de novo Porque tu balançou a cabeça Bonito o varão Porque tem gente achando que se derrota Diabo, gigante, demônio Com pedra Eu sei que é a pedra que acerta a testa E o gigante Tem gente que acha que vence com funda, pastor Eu sei que é a funda que dá o impulsionamento na pedra Tem a conexão Com Deus de Israel Não, pra você ver Se tu consegue jogar esse gigante por terra Tem gente que já jogou milhares de pedras E o gigante ainda está de pé Porque não é o tamanho da pedra que eu lanço Não é a força com a qual eu giro a funda Irmão, precisa nem gerar muito esta funda Se tu soubesse que esta guerra é vencida no joelho Que não é a tua pedra Mas o Deus que te chamou pra guerra Que derruba gigantes Eu estou dizendo isto a vocês Quem está comigo Diga glória a Deus Não se cansa Eu estou dizendo isto a vocês Porque quando Deus senta com Adão Dentro do jardim do Éden Talvez as palavras são poucas Mas é uma oração Você quer saber o que é uma oração? Se eu te fizer uma pergunta e você responder Já há um questionamento E uma solução para o questionamento Então você Manteve comunicação comigo Você proferiu uma oração Respondendo a minha pergunta Você lembra? E eu vou abrir um parênteses Muito claro aqui Para mostrar a vocês que Existem orações de frases De dias E existem orações tão pequenas Que fazem o mover tão grande Aonde você viu isso dentro da Bíblia? Certa vez Mateus Jesus olhou para os discípulos E falou assim Entra no barco que eu estou mandando Os compeliu Obrigou Está assim na Bíblia Jesus não perguntou se eles queriam Falar devagarinho Jesus não perguntou se eles precisavam Jesus olhou na cara e está assim na Bíblia Os compeliu Estou mandando Entra Quando o vento afunilha e aberta Jesus entra Sobre as águas Olha como é que não conheceu ele no vento É fantasma Imagina, Jesus não me conhece mesmo Sou eu Não tem mais A oração de Pedro A oração Se é tu mesmo A oração Vou falar de novo A oração Se é tu mesmo Tem alvo É pergunta É questionamento Manda eu e ter contigo Sobre as águas Aqui irmão Vou olhar no teu olho Se quiser Dê a glória Dê Qual resposta Pedro estava achando Que Jesus ia dar para ele Segura aí Que eu vou acalmar o vento Para tu caminhar Eu vou falar de novo Que eu gostei desse Eita Não, pera aí Que eu vou mostrar Que eu sou Jesus Igual na primeira Eu vou estourar tudo Vou fazer tudo Para você poder Caminhar em paz Jesus olhou para ele Quem quer vir é tu Se quiser vir Vem no meio do vento Vem Vem Pé direito para fora Esquerdo na frente Direito na frente Engraçado Que aquilo que era Para trazer para baixo Começou a solidificar É Eu vou falar Calma Para ver se eles Pegam com calma também Tem oração Profeta Que até a lei Da química É só o Marcos Entendeu Vou falar Olhando para os pastores Tem oração Pastor Que até a lei Da física A lei Da medicina Tem oração Que até a lei Dos cientistas Qual cientista Pela lógica humana Iria olhar para a água E dizer Faz dela chão Só que quando Pedro orou Manda eu ir ter contigo E Jesus respondeu Vem Imagina a água Imagina a água Vamos ter que dar O nosso jeito Porque a oração dele Foi respondida Quebra a lei Da física E da química Vamos ter que sustentar O peso de Pedrão Em cima das águas Ei Jesus Grandão Da Galileia Tá pedra andando Meu Deus do céu Vou falar Calma Olha lá O que tu vai fazer Jesus Tá pedra andando Tá pedra andando Começa a afundar Porque tirou o olho De Jesus Jesus pega na mão dele Puxa pra cima E diz assim Homem de pequena fé É só orar não Rapaz Por que tu duvidou Pede, pede Não acredita No que tá pedindo A jovem Entendeu ali Vou falar Olhando lá pra trás Agora Ora, ora E não acredita No Deus Que tá respondendo Pode responder A oração Sei que vai doer Mas vai orar Vai curar Se ora Mas não acredita Tá orando Pra quem Doeu Mas curou Vou falar De novo Se ora Esse Deus Mas chega lá Fora Não acredita Que Deus Tem poder Pra operar Por que que tá Orando Então Irmão Se tu soubesse Que quando tu Abriu a boca Pra dar essa glória Eu soltar uma oração Aqui dentro O céu Já ouviu E vai responder Ai Jesus Amado É É por isso Mateus Me permita De novo Mateus Sentar aí Do seu lado Fecha esse parênteses Comigo Quem tá comigo Diga amém Imagina Teu sentando Do lado De Adão Assim Olha aqui Pra mim Como é que foi Seu dia Me fala Se fosse Crente Hoje Ia falar O que eu já ouvi Muita gente falando Quer saber Pra que Se tu já sabe Vou orar Pra que Se tu já conhece Tu já sabe Onde eu tô precisando Não entra Porque não quer Tu já sabe Onde o mal Tá operando Não derruba Porque ainda Pra que Que eu vou falar Se tu já sabe A palavra Que vai sair Da minha boca Sabe o que Deus responderia É Eu sei tudo Que tu vai orar mesmo Mas eu quero Ouvir da tua boca Quer ouvir Da minha boca Por que Eu já sei O que tu vai falar Já sei O que tu precisa Só que tu precisa Entender Que tu não ora Por causa de mim Tu não ora Pra me mudar Tu não ora Pra alterar O meu coração Diria Deus Tu ora Pra alinhar O teu no meu Eu não vou nem Forçar a tua glória Irmão Dar a glória Assim que quiser Tu não ora Pra alinhar O meu coração No teu Diria Deus Tu ora Pra alinhar O teu coração No meu Querer Na minha Vontade Mostra isso Dentro da Bíblia Agora Adão foi criado Com propósito Lembra de quando Deus fez Adão E soprou fôlego Nas narinas Sim ou não Sopra porque Adão não é qualquer coisa Assim como vocês Também não são Eu não deixo De ser quem eu sou Se tiver distante De Deus Eu vou falar Está aqui olhando Nos vossos olhinhos Dá pra pregar Sem Deus Pregador Isso é heresia Não é não Dá pra pregar Sem Deus Dá pra cantar Sem Deus Dá pra evangelizar E liderar Sem Deus Que são talentos Coisas humanas Dá pra eu chegar Aqui em cima Soltar meio quilo De sabedoria Pregando sem ele Só que na hora Que o demônio Se manifestar Não vai dar pra eu Falar Sai no nome do Jonathan Tem que ter uma conexão Além Que até o que eu tenho Comigo mesmo Se Adão sabe Que precisa de Deus Descer no jardim Só que é engraçado Que o dia que Adão Pegou o varão Raciocina comigo Deus deixou de ir lá Assim ou não Foi lá do mesmo jeito Deus sabia Assim ou não Sabia E entra lá Porque não falta culto Só que tu viu Qual é a chamada De Deus pra Adão Onde tu Posicionamento Se todo mundo Guardasse aqui Deus não abandonou Adão no pecado E podia Você acha que Deus Ia deixar de ser Deus Se abrisse a lata Do inferno E jogasse Adão Lá dentro Ele poderia olhar Na cara de Adão E dizer Adão não sou eu Que depende de tu Pra ser Deus Vai pro inferno Eu crio outro Adão Coloca no teu lugar Vamos chegar onde Jesus mandou Só que Deus Desceu porque Amou E outro dia Eu falo Diz aqui Se tiver outra oportunidade Voltar Só que quando Deus desceu Porque amou Deus começa Uma chamada Onde tu estás Onde tu estás Posicionamento Eu quero falar Rasgado Sei que vai aparecer Mas não é Todas as vezes Que Deus fala Com alguém Que está fora Da posição A palavra dele É só uma Posiciona de novo Que eu quero Falar contigo Enquanto não Houver posicionamento A palavra de Deus Não manifesta Pra pessoa Enquanto não Houver posicionamento A palavra dele Pra pessoa É só uma Posiciona 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 Olha aqui no meu olhão Deus não fala Com quem está Disposicionado E se fala A palavra É só uma Posiciona Me mostra Na Bíblia Agora Jeremias Levanta E agora Desce E agora Se posiciona Dentro da olaria E ela Naquele posicionamento Que você Ouvirá as minhas palavras Mas já não está falando Mas já não está falando Como é que Você vai ouvir A palavra Na olaria Se Deus já está falando É porque Antes é a posição Antes é Entra no meu querer Ei Jesus Está doendo Mas vai curar Sei que está difícil De dar glória Entra na posição E depois Eu falo Da tua casa Da tua família Da tua parentela Qual é a posição Que Deus quer de mim A de Adão Que quando Deus Chamou Adão Não chamou a voz dele Adão poderia gritar De onde estava Estou aqui Deus estava Chamando algo Além da voz Ele entendeu Voz por voz É tudo voz É só lata vazia O que é que tem O que é que tem orando Por trás da voz O que é que está orando Por trás da voz Posso falar rasgado Quando Deus soprou Adão se torna Alma vivente Sim ou não Tem algo Controlando o recipiente No lado de dentro Só que isso Que está controlando Entregou o recipiente Na mão do pecado Quando Jesus Quando Deus chama Adão Quando Deus chama Adão Deus não está Chamando o recipiente Deus está Chamando o que Controla o recipiente Aonde tu estás Vem cá Tu Tu pegou na carne E isto afastou O teu espírito De mim Só que eu quero Te religar de novo Traz teu coração Aqui Arrei a ele Na minha frente Quando Adão Se apresenta Para Deus Era como se ele Tivesse pegando o coração E dizendo Não é só fazer barulho Não é só estar na presença Não é só entrar Na porta da igreja Tem que arrear O coração Diante dele Então não te pedi Isto até agora Mas vou te pedir Isto este momento Segure a mão De quem está Do teu lado Isto segurou Dê uma balançada Santa na mão Desse crente Isto e diga assim Só tem um jeito De alcançar Deus Diga Tu estava desconectada Filha Mas Jesus Se conectou De novo Diga Que te deu Uma arma Diga Que te deu Uma arma Que tu só Não usa ela Se não quiser Pergunta Para ela Para ele Qual a arma Diga A oração Repita de novo A oração Mais uma vez E solta A oração Então olhe Para mim Em nome De Jesus Agora eu entro Dê essa volta Para chegar aqui Eu vim com calma Para construir Isto aqui mesmo Quem está Comigo Diga amém Ele ensina a oração Por causa do que Paulo está falando Em Efésios 6 Vocês estão em guerra Não perceberam ainda não Vou falar de novo Só o Marquinho Entendeu Vocês estão em guerra Perceberam ainda não Satanás sabe O que está perdendo Com vocês aqui dentro É quase 100 almas Que foram arrancadas Na mão do inferno Pensa que o capeta Está satisfeito Você está aqui Rodando Pulando Adorando Levantando a mão Meu Deus Aquela irmã Está batendo Um palmo Marchando Até agora Pensa que o diabo Está satisfeito Com ela ali Naquele corredor Fazendo aquilo Que ela está fazendo ali O diabo Se pudesse Matava ela ali Agora Se o diabo Pudesse Matava cada um Que está aqui dentro Só que ele não pode Nos tocar Não pode Amandabadub Revala Não pode Não E eu falo Porque é que ele Não pode nos tocar Só toca Diante da permissão Daquele que está Lá na glória Se Deus permitir Ele toca Se não permitir Ele não toca Prova Está em Jó É Deus Quem vai dando Legalidade Toca na casa Toca na família Toca na saúde Toca no dinheiro Se Deus diz Não é não E acabou Isso só Quem está conosco Quem está conosco Quem está conosco É tão maior Do que ele E E E E Obrigado.